Cascão e Cebolinha, encontram... Já assistiu o jogo do Brasil? Agora, deixa o like! Bendy! Calma, Cascão, calma! Foi só uma brincadeirinha! Eu vou te mostrar o que é brincadeira! Ahá! Escapei com uma lufa! O que que tá olhando? Nunca me viu? O ovo é lá seu? Quem é você? Eu nunca te vi por essas bandas! Eu não sei! Eu só lembro de estar no estudo de animação! Depois, alguma coisa me deixou irritado e eu perdi o controle! Hum! Interessante! Eu dei o controle! Seja mais específico, meu chapa! Eu fiquei muito bravo com alguma coisa! Aonde ele foi? Cute, 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 cute! Cute, 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 cute! Ficou irritado? Hum! Hum! Má! 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 Nem chegou perto! Hã? Palmeiras não tem mundial! Hã? Essa nunca falha! Cole mais feio que eu! Aonde foram parar aqueles dois? Estou fora de controle! Nossa! Que belo dia pra caminhar no palco! Não é, amiga? Você leu meus pensamentos! Por gentileza! Não me dirige a palavra! Não te dei essa intimidade! Nossa! Eu só queria saber! Eu já te avisei! Que petulante! Não é, casquilda! Nossa! Ele é muito rude! Vamos embora, casquilda! Aqui está cheilando mal! Oxi! Eu uso desodorante, tá? Mas fique sabendo que está vencido! Meu chapa! Ah! Seus dois pestinhas! Tá com tudo, hein, Cebolinha? Tá pensando em desfilar, é? Olha, Mônica! Parece até irmãs gêmeas! Anda, Cebolinha! Então, meninas! Gostariam de experimentar estas loupas? É a última moda em paliz! Sim! Ahá! Até que enfim encontrei vocês dois! Agora farão parte da minha casa assombrada! Ahahahahaha! Eu escapei! Ele se deu mal! Ah! Oh, Cebolinha! E se ele confundir a Magali e a Mônica com a gente? Ah, Cascão! A chance disso acontecer é uma em um milhão! Socorro! Socorro! Às vezes acontece! Mãe! Ai, Cebolinha! Como você sabe que a casa é essa? Eu sei! Eu pesquisei no Google! Escuta! Tadinha da Mônica! Solta ela! Uiá! 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 Ele é muito engraçado! Essa é boa! Essa é boa! Do que um careca não gosta? Não sei! De barbeiro? Não! De pente! Ele não tem cabelo pra pentear! Hehehe! Eu tô calmo! Eu tô calmo! Eu não acredito que eu vim até aqui pra salvar vocês! E vocês tão tudo indo da minha cama! Calma, Cebolinha! Eu tô calmo! Xiii, Mônica! Ele tá tendo um ADP! ADP? Ataque de Pelanca! Ai, ele tá tendo um ADP! Como que você pôsse ele ao normal? Simples! Falei que amava o Palmeiras! Mas você é São Paulina! O quê? Seu linguarudo! É você mesmo! Ei, pessoa! Ronaldinho Gaúcho! Ô, Bluxo! Mostra o quanto você é bom! Mostra! Mostra! Eu vou acertar a pontinha do cabelo dela! Ai! Ai! Eu não quero nem ver! Goal! É do Brasil! É do Brasil! É do Brasil! Você não é o Ronaldinho! Não! Mas posso ser seu amiguinho! Eu vou acertar a pontinha do cabelo 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 E aí